Fala pessoal! Pessoal, Papo de Salão no ar novamente. Mais curiosidades no nosso querido canal. Hoje vamos falar um pouco também sobre a Igreja Católica, sobre Deus, sobre Cristo. Trouxemos hoje um padre um pouco diferente. Diferente porque não é comum termos em comunidades. Ele é um padre capelão. Vamos saber o que significa ser padre capelão. Ele não é daqui de Floripa, não é de Santa Catarina, é de um lugar maravilhoso. É do Maranhão, exatamente. Santa Helena do Maranhão. Eu estou falando do nosso querido padre Marco Antônio. Por favor, padre. Padre, é um prazer tê-lo aqui, tá? Prazer todo o nosso. Muito obrigado por ter vindo. Imagina. Por favor, sente-se na nossa cadeira do Papo de Salão. Confiando. Disseram que é uma excelente barbearia. Ah, não sei. Existem muitas más línguas. Santa Helena do Maranhão. Exatamente. Onde é que fica? Exatamente. No Maranhão, claro. Mas onde é que fica no Maranhão? Ela fica aproximadamente aos 200 quilômetros de São Luís. São Luís. São Luís é uma ilha semelhante a Florianópolis. E, para mim, a cidade é preciso fazer uma travessia de mar, que dá uma travessia de ferribote e uma hora de ferribote, uma hora e 15 minutos, mais ou menos. E daí, logo em seguida, nós fazemos um trajeto de carro até chegar à minha cidade. Ah, é? É. Perto dos Lençóis Maranhenses? Não, não. Não tem nada a ver com isso. Não, não. Lados opostos. Lados opostos? Lençóis fica para um lado e São Luís, na realidade, fica próximo... Santa Helena fica, na realidade, próxima à Alcântara, a cidade onde tem a base de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira no Brasil. É uma cidade histórica, bem antiga, tanto quanto São Luís, e lá tem uma base de lançamento de foguetes e tem praias desertas paradisíacas também, bem interessante. Fica o convite. Quem não conhece a região de São Luís e Alcântara... Eu não conheço. Fala-se muito Lençóis, mas tem vários outros lugares interessantes. Fala-se que o Maranhão em todo, por si, ele é muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Muitas praias desertas e intocáveis ainda. Apenas por ribeirinhos, pela população local. Ah, é? É, bastante. Bastante. Padre? Ah. Padre. Padre. Então, a questão lógica é lhe perguntar isso. Tá. Tá, primeiramente, quanto tempo faz que o senhor sair de lá? Do Maranhão? Aham. Exatamente, eu saí em dezembro de 99, do ano de 99, 1999. Eu ia fazer 18 anos, por aí. Padre, é gurizão. Padre, como esse chamado, ou posso dizer que foi um chamado, essa escolha de seguir o caminho de Cristo, o caminho de Deus na Igreja Católica, e por que esse título Padre Capelão? O que é o Padre Capelão? Ok, podemos começar pela primeira parte, Carlos. Começamos do início e do princípio, vai lá. Tá certo, Carlos. Enquanto isso, eu vou ligar o meu trator. Pode pegar aí. Quem me conhece pelas comunidades onde eu já trabalhei, já contei essa história. Eu sempre uso a expressão de que eu fui enganado por Deus. É, eu falo essa expressão de que eu fui enganado por Deus, porque eu, como sacerdote católico, eu pertenço a uma congregação chamada Congregação do Santíssimo Redentor, ou Missionários Redentoristas, que aqui no Brasil administram grandes santuários. Temos o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, o Santuário de Divino Pé Eterno, e alguns santuários de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aqui mais próximo tem o Santuário de Curitiba, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que tem um afluxo de pessoas muito grande. E naquela época, os missionários redentoristas estavam pregando missão no interior do Maranhão. Naquela época? Naquela época, 98, 97, 98, por aí. Antes de sair do Maranhão. Antes de eu sair do Maranhão. Eles estavam pregando missão na minha paróquia, e as irmãs do Imaculado Coração de Maria decidiram por apresentar esses padres a um grupo de jovens da paróquia, entre os quais eu estava. E eles eram missionários redentoristas pertencentes a duas frentes missionárias, ou seja, dois locais de missão da congregação. Uma que ficava em Fortaleza, no Ceará, e outra que ficava em Belém do Pará. A minha cidade era muito mais próxima de Belém do que de Fortaleza. Então nós pensamos assim, vamos para Belém que é mais perto, que caso alguma coisa não dê certo, fica mais fácil de a gente voltar para casa. E nós fomos para Belém. Só que nós não imaginávamos que, na realidade, os padres que trabalhavam em Belém pertenciam a uma sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, por conta disso, nós fomos logo transferidos no ano seguinte para o Rio Grande do Sul. E aí, antes, nós passamos em Goiânia e viemos para o Rio Grande do Sul para o processo formativo. E de lá não conseguimos mais voltar para o Maranhão. É por isso que eu me tornei padre aqui no Sul e trabalhando quase que exclusivamente aqui no Sul. O seminário é aqui no Sul? Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Iniciei em Belém do Pará, passamos em Goiânia e Belém do Pará. E depois viemos para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Agradeceu bastante. Mas existe alguma coisa mística, claro, que Deus sempre é místico, né? Que chamou a sua atenção para que o senhor entrasse para a igreja? Que ele decidisse ser um padre? Tem um filme antigo da igreja muito bonito chamado Molokai. A Ilha Maldita, que é de um padre chamado Damião, que não é aquele Frei Damião do Nordeste. Mas é de um padre jesuíta chamado Damião. E nesse filme, esse padre Damião cuidava de rancenianos. E Molokai era uma ilha de leprosários, onde eram enviadas todas as pessoas que contraíam rancenias. E esse padre, ele decidiu dedicar-se ao cuidado com os leprosos naquela ilha. E ele fazia esse trajeto direto da cidade até a ilha, cuidava, atendia e depois voltava para a cidade. Depois, com o tempo, as autoridades da cidade decidiram por não deixar mais ele voltar para a cidade. Com medo do contágio. E esse padre Damião, então, ele contraiu rancenias, ele permaneceu na ilha isolado, ele faleceu. E quando ele faleceu, automaticamente, o corpo dele desapareceu todas as manchas e todas as feridas da lepra, de modo que o corpo dele ficasse intacto, como se ele nunca tivesse tido a doença. Então, a dedicação daquele padre e esse aspecto do cuidado... Mas isso foi ficção. Não, fato real. Ah, foi? Fato real? E aí, a dedicação daquele sacerdote, a coragem que ele teve, a dedicação dele e o aspecto de milagre da morte dele, mesmo ele vindo a óbito, mas o aspecto do milagre de ter sumido todas as marcas da enfermidade, me chamou muita atenção. E, a partir daquele momento, eu comecei a pensar mais firmemente na ideia de ser padre. Até então, eu frequentava muita igreja, por meus pais frequentarem bastante, sempre. Ser uma comunidade, uma cidade relativamente pequena, em que, na época, a grande animação da juventude era ir para a frente da igreja na praça, pelo menos se não entrasse na igreja, mas ficava na frente da igreja. Sim. Mas essas cidades, como são menores, a concentração, pelo menos o que a gente vê aqui no sul, é uma concentração maior para a linha evangélica, não? Não. Não, não. O Maranhão, ele foi... São Luís, por exemplo, foi fundada por franceses, depois de ter sido fundada por franceses, ela passou por um processo de colonização com holandeses e portugueses. Então, a cultura portuguesa no Maranhão é muito forte, então o catolicismo português veio muito firme para aquela região também. Então, é uma cidade tradicionalmente católica. Sim. Para vocês terem uma ideia de quando eu comecei a minha juventude até então, a minha cidade teve um único padre que ficou, em média, 25 anos. 25? Então, a minha experiência de padre na minha paróquia foi de 25 anos, foi daquele padre. Então, era muito firme. Era fácil contar a quantidade de igrejas evangélicas que tinha na cidade. Eu lembro que numa praça tinha a igreja católica, na outra tinha uma Assembleia de Deus, que era a maior, a mais conhecida. Sim. E numa outra avenida, um pouco mais distante, tinha uma igreja batista. Então, eram as três igrejas que tinham, mas o fluxo mesmo era católico. Sim, o catolicismo sempre foi a maior ia no Brasil, sempre que o Brasil é considerado o maior centro católico do mundo. Exato, exato. O catolicismo, como o senhor falou, pela cultura portuguesa. O português trouxe o catolicismo para o Brasil. Exato. Mas existe uma boa concentração em regiões mais pobres, também do evangélico, das igrejas evangélicas. Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas não é relevante, vamos usar outra situação. O que trouxe o senhor a isso? Então, assim o senhor se tornou, sentiu a vontade de seguir o caminho de Deus. Sim. Sim. E me encontrei, eu lembro que quando eu fiz a crisma, ao final da crisma, sempre há uma pergunta que fica implícita dentro da celebração. A crisma é a renovação do batismo, é a confirmação do batismo. Então, se eu confirmei o meu batismo, se eu decidir professar de fato a fé católica pela maturidade da fé, através do sacramento da crisma, o que é que eu vou fazer com essa minha fé a partir de então? Então, eu decidi, naquele momento, seguir com dois aspectos da vida cristã. Que era me tornar missionário e atuar dentro da pastoral vocacional. Penso que eu consegui as duas coisas. Logo em seguida, eu adentrei para uma congregação de padres missionários, os missionários de orientação, e abracei a vocação, que é a vocação do sacerdócio. E depois, me abriu as portas para que eu exercesse o meu sacerdócio de forma missionária em uma outra frente da igreja pouco conhecida. O que está na primeira pergunta que a gente me fez, sobre o que seria um capelão. Exatamente. Essa é uma frente missionária da igreja pouco conhecida, a nível de Brasil, a nível de mundo, e mesmo dentro das corporações, sobretudo nas polícias militares. A figura do capelão. O capelão rege... Por favor, desculpa. Pode falar. Não. O que rege é o militarismo, né? O capelão é direcionado ao militarismo, é isso? Exato. Estudei. Há uma lei no Brasil que, na realidade, foi um acordo federativo entre a Santa Sé, ou seja, entre o Estado do Vaticano e o Estado brasileiro. Essa lei é regida pela Lei nº 6923. Nessa lei, os dois estados fazem um acordo de cooperação, qual seja, que a igreja católica iria dispor de sacerdotes para fazer atendimento preferencialmente aos militares, às pessoas em aquartelamento e aos civis que estavam a serviço dentro dos quartéis. Entre eles, as escolas militares, os hospitais militares, as forças armadas e as forças auxiliares, que são as forças auxiliares, são o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Então, a partir desse acordo, é que o início, pela expressividade da Igreja Católica, esse acordo foi firmado entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro. Depois, com o crescimento das igrejas evangélicas, se abriu também o serviço de capelão para pastores evangélicos, que hoje também nós temos pastores evangélicos, que são capelães aqui na Polícia Militar, no Exército Brasileiro, na Marinha do Brasil, na Força Aérea Brasileira, e em alguns estados temos também nos Corpos de Bombeiros Militar Brasil afora e mundo afora também. Que legal! Eu não sou evangélico, não defendo nenhuma bandeira religiosa ou bandeira política, mas eu acho legal essa diversidade, essa abertura para que todos possam seguir o caminho que se achar melhor. Muito legal isso aí. É mais importante, Carlos, que o público do Papo do Salão e todos aqueles que conseguem nos ouvir, eles consigam compreender uma coisa, os capelães não estão dentro das Forças Armadas a nível de conversão, eles não estão dentro das Forças Armadas, dentro das Polícias Militares para converter os militares a essa ou aquela religião, eles estão à disposição dos militares. O que a lei previa? A lei previa, por exemplo, originalmente ela foi criada para as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronautas. Então, o que essa lei previa? Bom, não é de bom grado que os militares, por força dos seus serviços, eles fiquem privados de participar das suas comunidades religiosas, uma vez que eles vão estar em missão do exterior, em missão de treinamento, em missão de paz ou em situação de guerra, e por conta do seu trabalho eles não consigam participar das suas comunidades religiosas. Então, o que a Igreja faz? O Estado faz, ela traz a Igreja para estar à disposição dos seus militares, para celebrar os cultos que são ecumênicos, para celebrar as missas para aqueles que participam da missa catolicamente, para participar dos cultos evangélicos daqueles que pertencem às suas comunidades evangélicas e desejam participar. Os militares, no caso da Igreja Católica, que tem a questão de documentação, de batizados, de casamentos, primeira comunhão e crismo, aqueles militares que não têm esses sacramentos e que precisam de apoio nesses sacramentos, eles conseguem fazê-lo mais facilmente dentro dos quartéis com o próprio capelão. Então, pensando assim e pensando na origem da lei, a gente vê que isso não fere nenhuma a ideia de Estado laico do Brasil, porque os capelães não estão para conversão nem de seus militares e muito menos de qualquer pessoa que pertença ao Estado brasileiro. Mas eles estão à disposição para aqueles que livremente desejarem buscar os atendimentos para o seu líder religioso da fé a qual ele professa. No meu caso, como padre dos católicos, que são policiais militares ou bombeiros militares, que precisam do meu atendimento, eu estarei sempre à disposição deles. Esse dado que o senhor levantou na questão de conversão, na verdade, as pessoas podem pensar por uma questão histórica. Nós temos aqui, principalmente a colonização do Brasil, ela veio para essa conversão. E no tempo do Império, teve os reis, os bispos, quando colonizavam lugares, ele, por médio, iria convertendo os cidadãos daquelas cidades para a sua religião. Onde o catolicismo imperou por milênios, muito tempo. Dentro disso aí, eu acho que as pessoas acabam pensando nisso. Mas o interessante, como o senhor está explicando, é que o padre está ali para um auxílio. Exato. Para a busca daquela pessoa. E todos os outros também, o pastor também. Tem alguma coisa que o padre pode me contar que aconteceu inusitada durante essa caminhada, antes de chegar no militarismo? O senhor viu, assim, de diferente? Antes de chegar no militarismo. Antes de ser capelão. Antes de ser capelão. O senhor já ligou as duas coisas juntos? Padre e capelão juntos? Não, nunca liguei. Primeiro o senhor veio padre, depois o senhor veio capelão? Entrou para militar? Exatamente. Primeiro nós somos padres pela lei. Essa lei, na realidade, surgiu a partir da Convenção de Viena. A Convenção de Viena tratou muito do cuidado com os presos em guerra, nas guerras mundiais. Então, os cuidados, o atendimento religioso para que aqueles falecidos em guerra tivessem um funeral digno, inclusive prevendo os seus atendimentos religiosos, como atendimentos médicos e demais atendimentos humanizados. Então, a partir disso é que veio o Acordo do Brasil. E na lei brasileira é previsto que o sacerdote tenha a formação exigida, no caso do padre. Ele precisa ter a liberação do seu superior, da congregação à qual ele pertence, ou do seu bispo, do bispo da diocese à qual ele pertence. Ele precisa ter essa liberação para ir para o serviço militar. E tendo feito essa liberação, ele precisa ter no mínimo três anos como padre formado, trabalhando e atuando como padre formado. No mínimo três anos, não de formação, no mínimo três anos como padre. Então, essa formação já é anterior. Eu me formei com uma média de 12 anos. Eu estudei 12 anos em média até que eu me tornasse padre. Então, na realidade, quando eu recebi o convite para me tornar capelão, e essa era a coisa mais inusitada, é que eu desconhecia... O senhor não vai querer fazer o desenho mesmo? Não, não. Obrigado, obrigado. Eu desconhecia do serviço militar. Eu recebi o convite para prestar o concurso para a capelania, para a capelania da polícia militar. Eu cheguei a fazer também o concurso do exército também. E como eu já morava em Santa Catarina, conhecendo o Estado, eu decidi por fazer da polícia militar. E pelas necessidades também que o capelão apresentava na época. Para vocês terem uma ideia, é difícil que um superior, que um bispo, libere um padre, depois de tantos anos de formação, até pela escassez de padre, para que ele sirva o serviço militar. Então, aqui foi um dos casos. Eram poucos padres que preveram esse serviço. Mas a coisa mais inusitada antes de chegar na capelania, é que para nós padres é muito comum a ideia da igreja reunida. Da igreja, por exemplo, tempo construído e da igreja reunida. Ou seja, nós temos horários fixos e prontamente nós chegamos lá, os nossos fiéis estão ali para a celebração. E essa é a grande realidade que se apresenta depois. É isso que dentro dos quartéis, principalmente nos quartéis militares, em que há escalas de serviço, em que o nosso militar precisa estar na rua em atividades operacionais. E essa dinâmica até que caísse a chave para nós, de que não era mesmo a dinâmica, é demais de que a gente precisa ir atrás dos policiais militares. Nós precisamos ir, por exemplo, nas trocas de serviços dele, quando tem reuniões de instrução, para que a gente não tire esse policial das suas atividades operacionais. Isso leva um tempo até que a gente se adapte a essa realidade. De que não é uma igreja reunida. Mas é uma igreja em que o capelão precisa ir em busca e estar à disposição. E com um público menor. Por exemplo, eu lembro que logo que eu cheguei na Polícia Militar, quando eu trabalhava na região, tinha um comandante que participava das missas dentro da sala da banda, de ensaio da banda da Polícia Militar. E que no começo nós íamos, em média, três pessoas na missa. Contando o meu comandante, a esposa dele e mais alguns ali da sessão. Então é uma realidade totalmente diferente. Mas até pelo que eu estava conversando antes com uma amiga, e aí eu estava conversando e explicando, por exemplo, dentro da própria corporação, ainda os militares não se atentaram para o fato de que tem um padre dentro da corporação. Por exemplo, às vezes eles esquecem, por exemplo, quando falece algum parente, ou quando eles estão com algum problema. Vão buscar fora. Sacramentas, às vezes procuram fora, não conseguem encontrar, e esquecem que tem dentro da própria corporação. Então isso é uma realidade que para mim era desconhecida. Mas por que chamou a atenção do senhor entrar para o serviço militar? Não continuar na congregação cristã, ali na igreja comum. Por que chamou a atenção do senhor para isso? Por que serviço militar? Eu desconhecia, eu desconhecia a necessidade. Como eu falava antes, a questão, a dimensão missionária da igreja. A igreja tem várias frentes missionárias, e essa era uma frente missionária que eu conhecia por nome, mas não conhecia tão próximo, e para mim era uma realidade muito distante. Eu desconhecia. E aí casou com o convite que eu recebi, e a necessidade que o capelão que estava à época me apresentou. Olha, a gente não pode desistir, porque se desistir, a polícia militar ficará sem capelão padre, que é justamente pelo que eu te falei, pela dificuldade em termos disposição de sacerdotes que possam e que queiram servir o serviço militar. Então, essa foi. Aí depois, eu vim conhecendo mais de perto, e eu percebi que não sou um sacerdote isolado, nós somos muitos no Brasil, um número imenso. Para vocês terem uma ideia, os capelães, no Brasil inteiro, eles são unidos por uma diocese, que é uma diocese militar, que se chama Arquidiocese Militar do Brasil, ou Ordinariado Militar do Brasil. Mas que responde ao Vaticano, ao Papa. Que responde ao Vaticano. Sim. No nosso caso, por exemplo, nós estamos aqui em Florianópolis, mas a nossa subordinação hierárquica, católica, é ao arcebispo militar do Brasil, que tem a sede em Brasília. A cúria da Arquidiocese Militar do Brasil é dentro do Ministério da Defesa. E é esse bispo que tem o posto de general de divisão do Exército Brasileiro, que ele coordena todo o serviço dos capelães no Brasil inteiro. Ele unifica os capelães no Brasil inteiro. Por que não o bispo do Brasil? Por que essa divisão? Como o bispo do Brasil? Tem o bispo responsável do Brasil, que hoje não tem um bispo geral no Brasil, não. Não, estou falando besteira. Não vou dizer que o amigo está falando besteira. Mas são várias dioceses. Por exemplo, Florianópolis tem uma diocese. É a arquidiocese metropolitana de Florianópolis. Aqui em Florianópolis é o Dom Wilson. Então, o comum que a nossa igreja, o comum que eu digo no conhecimento comum, é que eu, o padre Marcos, o padre Valmi, que é capelão da aeronáutica, o padre João, que é capelão da Marinha do Brasil, o padre Pedro, que é capelão do Exército Brasileiro, que são os capelães que temos aqui em Florianópolis, e o padre Valdemar, que é um capelão aposentado da Polícia Militar do Brasil, o comum é que por nós estarmos em Florianópolis, todo mundo imagina que nós somos subordinados ao arcebispo de Florianópolis, porque ele é o bispo da diocese de Florianópolis. Mas, por conta do serviço militar e das transferências... Falar Brasil é arcebispo de Florianópolis, isso. Exato. Aí, por conta do serviço militar ter essa dinâmica de transferências e local de serviços, e o Exército Brasileiro está em várias unidades da federação, o Vaticano cria a Arquidiocese Militar do Brasil para que esse arcebispo responsável pela Arquidiocese Militar do Brasil fique, então, responsável por cada capelão, para que o padre, que seja capelão, não fique isolado da igreja só dentro dos quartéis. Isso seria um risco. O padre, então, se ele é militar, se ele está dentro do quartel do Exército Brasileiro ou da Polícia Militar, ele fica ali e se desvincula da igreja. Então, para não existir, na Igreja Católica, não existe um padre sem um bispo. Então, não existe um padre que está desvinculado de algum bispo ou de alguma diocese. Então, por conta disso, é que o Vaticano cria os ordinariados, que são as Arquidioceses Militares. As quais os capelões se tornam ordinários. Porque tem a Arquidiocese comum, por isso que eu fiz essa pergunta. Exatamente. Tem a comum e tem a militar. Exatamente. Por que essa divisão? Agora o padre explicou. Para que não haja esse desligamento do padre. Não existe, mais uma vez, não existe dentro da Igreja Católica. Apesar do padre, por exemplo, vocês podem me ver aqui com vestes clericais, que é a camisa conclésima, mas no dia a dia das minhas atividades de capelão, eu ando fardado, com a farda da Polícia Militar. Eu sou capitão de polícia. Sou capitão da Polícia Militar. Então, por conta disso, pelo meu serviço ser interno dentro dos quartéis, era muito fácil que eu não tivesse uma vida comum com a igreja, com a estrutura da igreja. Então, com o ordinariado militar, por exemplo, nós temos os encontros anuais de capelães militares do Brasil. Esse ano é na primeira semana de maio, ele acontece, o arcebispo reúne todos os capelães do Brasil, nós ficamos uma semana em estudo, organização, avaliação de todas as atividades dos capelães o ano inteiro. Mas o senhor presta o serviço militar comum, além de prestar o serviço como capelão, o senhor também tem as atividades militares? Sim, nós capelães militares, nós somos militares formados, né? Formados. Nós entramos no quadro de adaptação de oficiais. Então, nesse quadro de adaptação de oficiais, nós começamos também, assim como qualquer militar, via concurso público, via concurso público, nós concorremos ao serviço público, nós fazemos o quadro de adaptação, que é a escola de adaptação do capelão, assim como dos médicos, dos dentistas, à vida militar, todo o regramento e toda a estrutura militar, e nós saímos de lá formados como policiais militares. Não passa pelo aquele processo da... Nós somos policiais militares formados, prontos para agir. Ah, passam pelo processo todo? Prontos para agir, prontos para agir. Que legal. Prontos para agir. Inclusive, os capelães fazem, inclusive a instrução de tira. Os capelães fazem. Mas a nossa atividade de fim, dentro da polícia militar, primeira, é a assistência religiosa. Mas todo militar é pronto para agir em caso de necessidade. Precisou de uma vez para agir? Não, eu prontamente não. Não. Nunca atuei em nenhuma ocorrência. Mas, no período de escola, nós fizemos um jogo. Um jogo do Flamengo com o Figueirense. Eu acho que o Figueirense ganhou, né? O Pastor Tomás e o... O Pastor Tomás, que é o outro capelão, que é o Major Capelão. E nós fizemos um jogo do Figueirense com o Flamengo. Lá no Escarpela. Lá no Escarpela. No Escarpela. Exatamente. Aqui, Florianópolis. É, no Bairro do Estreito, em Florianópolis. Exatamente. Inclusive, eu acho que se eu me engano, não sei nem a época, mas acho que o Figueirense ganhou o Flamengo. Não me recordo. O Pastor não vai mentir. Não vou emitir isso para não ficar ruim nem com os havaianos e nem com o Figueirense. Está certo. Sem bandeira, sem bandeira. Prefiro dizer que eu não me recordo. Sem bandeira, sem bandeira. O Pastor, o senhor não teve nenhuma ocorrência. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor quando o senhor entrou. O senhor fez o concurso, fez o concurso público para ser militar dentro ali. Agora, vamos falar um pouquinho, se o padre me permite, sobre a atualidade da Igreja Católica. Hoje, né? Tem alguns pontos, né? Que a gente até chega a conversar um pouco com o padre Vânio sobre isso. A gente esclareceu. Inclusive, ele esclareceu muita coisa legal. Como está hoje essa parte em que está o Congresso, eu não estou mais acompanhando, dessa questão da liberação do aborto, que a Igreja está olhando isso. Como é que está esse ponto? O ensinamento da Igreja é um ensinamento de tradição apostólica, chamado depósito da fé. E o depósito da fé, ela não muda. Apesar das realidades históricas da humanidade, elas mudarem, mas tem coisas que na Igreja, elas não mudam por ser uma realidade de fé. E a realidade de fé da Igreja é o reconhecimento da vida como um bem maior, e a defesa da vida em todas as circunstâncias. O que envolve, por exemplo, a nossa aceitação do aborto enquanto uma ação que não conduz à vida, mas que, na realidade, ela priva a possibilidade da vida, a vida que está realizada. Então, isso é uma realidade de fé que não muda. Estamos mudando na Igreja por ser uma questão basilar da estrutura tanto do cristianismo quanto da Igreja católica. Está no depósito da fé que nós defendemos a vida. Inclusive, dentro das unções que são feitas no sacramento do batismo, além do óleo do batismo, se utiliza o óleo do crisma. E uma das realidades do óleo do crisma no sacramento do batismo é que todos nós, cristãos batizados, nós somos reis. E entendendo o reinado enquanto governo da vida. A vida nos é entregue pelo próprio Deus e nós somos defensores e guardiões da vida. Eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Palavras de Cristo. Pois é. E como o senhor vê esse avanço? O senhor acredita que vai ter uma vida longa essa questão? Ou o senhor acha que a vida vai vencer essa pauta? É uma questão de geração, tá, Carlos? E ouvintes do Papo de Salão. É uma questão de geração. Eu não creio que essa seja uma realidade para a nossa geração ver. É tal qual também outras questões polêmicas que o aborto não é única dentro da igreja. Tal qual, por exemplo, a grande pergunta em relação ao celibato e ao casamento dos padres. São discussões da igreja que não se trata nem com afã de uma discussão social, que não é o melhor modo de resolver um debate de fé. E não se trata também por questões pontuais ou questões que se acendem ou que vinculam uma interpretação a uma realidade dos sacerdotes, dos padres, por exemplo. Mas as grandes mudanças na igreja se deram em concílios. Conselho de Trento, Conselho de Nicéia, que foram definições que fizeram mudanças na estrutura tanto litúrgica quanto na estrutura do depósito da fé da igreja. Então, mais uma vez dizendo, se há grandes avanços na teologia, eu falo falando a nível de teologia, há grandes avanços na teologia católica, mas que isso não pode se confundir com verdades de fé, que precisam ser guardadas, que precisam ser analisadas e guardadas por fazerem parte da coluna da igreja católica. Então, penso que não é uma questão que se discuta se vamos liberar o aborto ou não, até porque a igreja... Nós temos um título na igreja que diz que a igreja é mãe e mestra. Então, ela cuida e ela orienta. A função da igreja é orientar. Se a sociedade, por exemplo, decide, a estrutura de Estado, por exemplo, decide pela aprovação do aborto, mas o ensinamento da igreja permanece o mesmo. Enquanto a igreja puder orientar como mestra e aconselhar como mãe também, ela vai continuar aconselhando e orientando naquilo que é o depósito da fé. É como o senhor falou, é uma questão de geração. Eu sou da mesma opinião que o padre. Eu não acho que a questão da vida vai ser abolida por uma opinião de geração. Eu acho que vai prevalecer a vida. Eu sou favor da vida, com certeza. Mas existem as críticas, as questões de... Mas a mãe, quando é cometido um crime sobre ela, ou um estupro, por acaso, como é que fica essa situação? É delicado. É muito delicado. Eu preferia, Carlos, eu preferia deixar esse juízo para quem, de fato, dentro da estrutura da igreja conhece, que são, por exemplo, os professores de teologia moral. Eles têm uma resposta muito mais adequada teologicamente para essas questões polêmicas, por exemplo, com relação ao aborto praticado por mulheres vítimas de estupro. E a igreja, como eu falei, ela é mãe e mestra, então ela aconselha. E há uma questão na teologia moral que ela fala que é possível que se faça um mal menor para evitar um mal maior. Talvez isso se aplique em algum momento em um aconselhamento de teologia moral. Mas, como eu falei, eu preferia não falar desse assunto porque eu não sou professor, não sou doutor em teologia moral e esse não é um campo que, por exemplo, se vier na minha palavra, por exemplo, o sacramento da confissão, há sacramentos de confissão que são reservados ao bispo, que o padre não pode atender, ele precisa remeter ao bispo. É semelhante às orientações. Quando chega uma orientação em que a gente não tem o conhecimento teológico adequado, nós precisamos também ter a humildade de encaminhar e de conduzir para que a gente possa ajudar aquela pessoa. Então tá, vamos sair dessa questão então. Que realmente é uma questão que vai longe. Vai, vai. Tem muita coisa para se debater sobre ela. Vai. Mas existe uma outra questão. Como o padre falou, voltando lá, quando o padre falou na questão do temor da igreja de ter poucos padres, como está essa situação na questão de formação de novos padres? Ela chegou a diminuir com as novas gerações? Houve menos interesse da juventude em relação a querer seguir o celibato? Você sabia que há uma aparente falta de busca pelos seminários? e uma pesquisa recente mostra que houve uma busca maior pelos seminários e pelas congregações. E quando eu falo em seminários e congregações, eu preciso também reforçar a questão do ramo feminino, assim como dos conventos religiosos. Houve uma busca maior, e principalmente por aqueles conventos e seminários em que eles têm uma tradição monástica maior, de conventos mais fechados. De conventos mais fechados. Então, tem uma busca muito grande ainda. E há outros aspectos da vida eclesial e que reforçam muito, atraem muito a juventude, por exemplo, como os grandes santuários de Nossa Senhora. Então, geralmente, esses ambientes chamam mais a juventude. Eu ainda penso que, claro, diferentemente de tempos anteriores em que se tinham seminários que tinham uma média de 200 ou mais seminaristas, hoje não pensamos em seminários daquele tamanho. Então, são os prédios antigos de seminários enormes, porque na época eu tinha mais de 200 seminaristas. Hoje nós temos um número menor. São menores, mas ainda tem uma busca constante, sim. Dentro disso, como é que a igreja se posta com essa nova geração? Porque, como o senhor falou, já não é mais igual ao que era antes. Ela deu uma diminuída até na questão das modificações da geração, até de focos diferentes. Porque hoje nós temos a crescença do evangélico e de outras igrejas. Como é que a igreja lida com a busca ou se mudar a essa nova geração? É um trabalho de pastoral vocacional muito acentuado. É um trabalho de pastoral acentuado que está na base desde a catequese inicial, desde os processos de adequação dos jovens que chegam ali nas nossas paróquias dentro das atividades pastorais da igreja, por exemplo. Desde quando o adolescente começa a se interessar por ser coroína na igreja. E aí, a partir de coroína, ele vai se tornando um acólito dentro da igreja, vai se tornando um mestre de cerimônia e vai despertando vocações. Os vários grupos e movimentos de jovens, como o movimento de Abaús e outros grupos de jovens, também, que fortalecem. Os encontros de renovação carismática, os encontros de espiritualidade, a pregação de missões populares que ainda é uma realidade de igreja. Então, a igreja trabalha com essas frentes. E também, ainda há as equipes vocacionais que frequentam as escolas, apresentando as vocações religiosas, vocações para ser padre, para ser religioso, para ser irmã religiosa. E ainda temos bastante trabalhos pastorais que acontecem dentro da igreja nesse sentido. Pode, vem, que ele está lá por causa de um pouco. Existe coroinha do Colégio Militar participando do senhor? Existe. Nós conseguimos criar um grupo de coroinhas. Hoje, nós temos 13 coroinhas na Capelania da Polícia Militar, entre filhos de policiais militares e outros membros do Colégio Militar e alguns outros que pertencem ao bairro ao redor da Capelania. E também nós temos pelo segundo ano consecutivo turmas de catequese dentro do Colégio Militar Feliciano Muniz Pires aqui em Florianópolis. Nós temos duas turmas de catequese. A segunda turma foi criada esse ano. Graças a Deus. Com o trabalho de jovens e adolescentes dentro da catequese. Temos muitos grupos jovens ainda, então? Temos. Temos. Porque isso fortalecia muito, pelo menos a minha época fortalecia muito a questão próxima com o catolicismo, com a igreja. Perdão, Carlos, eu não vou perguntar a tua idade para não ser indiscreto, mas teve um período na igreja... 26, padre. Vamos ficar assim. Para de rir, os 26 anos. A diretora está rindo, mas vamos ficar com os 26 anos. É porque eu me considero 26, entendeu, padre? Entendi. se eu olhar a minha identidade e não chega a isso. Está certo. Houve um período na igreja que haviam os movimentos. Sim. Os movimentos eram chamados Jack, Joque, Juque, Juventude Estudantil Católica, Juventude Operária Católica e Juventude Universitária Católica. E esses grupos eram os que davam o grande movimento de jovens dentro da igreja, que era um outro rosto de igreja. E isso ficou ali até a década de 80, 90, e depois foram diminuindo esses grupos enquanto movimento muito forte. É muito comum que a gente dizia assim, eu lembro dos meus tios, por exemplo, que participavam na igreja e iam para um grupo de jovens sempre com um movimento muito grande, mas era por causa desses movimentos pastorais que a igreja tinha. Hoje nós temos ainda a pastoral universitária, nós temos a pastoral dos caminhoneiros que trabalham com os caminhoneiros em atendimentos em estradas, são padres que trabalham nas estradas, inclusive como caminhoneiros e eles pagam no posto de gasolina e celebram missa por todos os caminhoneiros que ficam ali dormindo no posto de combustível. Nós temos as capelanias hospitalares que são os padres que trabalham dentro dos hospitais, moram dentro dos hospitais para atender os doentes e celebram dentro dos hospitais, como nós temos as capelanias escolares que são os padres também ou irmãs que moram dentro de escolas católicas e que celebram dentro das escolas católicas e fazem toda a catequese, como nós temos também, não posso deixar de falar de mim, nós temos os capelanias militares que estão dentro das áreas militares. Mas aí o senhor está pegando um grupo que é baseado na hierarquia, que é o serviço militar, que eu tenho muita estima por eles, que esse é um grupo um pouco mais fechado. Aí eu começo a falar para o senhor de um grupo mais aberto, que é toda essa comunidade brasileira. Por isso que eu estou entrando nessa questão dessa situação com os jovens da comunidade geral, porque a geração mudou, isso é um fato. temos muitos jovens e o senhor falou da minha questão de idade, sim, eu frequentei o grupo jovem nos anos 80, eu não vou falar a idade, nos anos 80. Então eu participei no final dos anos 80 do grupo jovem, por isso que eu fiz essa pergunta. E hoje realmente eu não tenho esse conhecimento sobre o grupo jovem. Mas quando o senhor está falando da questão militar ali, nesse grupo mais fechado, eu quero saber da questão fora do militar. bastante. A igreja tem bastantes movimentos jovens e movimentos bonitos jovens, que movimentam um número assim inimaginável de jovens na igreja católica. Aqui mesmo em Planópolis, nós temos o movimento de Maús e temos outros movimentos. Nós temos a comunidade de Vinoleiro, que faz trabalhos excepcionais com a juventude, com sede ali em Governador Celso Ramos, que trabalha com a juventude. Nós temos a nível de Brasil, Hallelujah, que é da renovação carismática católica, que faz um movimento extraordinário com jovens. Nós temos, são pontuais. O que eu percebo, eu estava até conversando com o policial militar, eu trazia a seguinte reflexão. Há tempos atrás, a questão religiosa era a mais pacífica. Ela era a mais pacífica, ela era a mais conhecida, ela era a mais aceitável, e então ela tinha uma visibilidade maior. E hoje, me parece que tende a um certo esquecimento, a um certo não conhecimento das realidades dentro dos trabalhos pastorais. Mas esses trabalhos pastorais que existiam antes nas paróquias, continuam acontecendo nas paróquias. Continua tendo grupos de jovens, grupos fortes de jovens, grupos de trabalho com idosos, com crianças, as catequias estão funcionando, os movimentos de juventude estão funcionando, as missões populares estão funcionando, os eventos permanecem. Só que a gente busca mais. Hoje parece ser muito mais fácil eu ir participar da missa e me eximir da participação na vida da comunidade. Mas se eu quiser, de fato, participar da comunidade, aqueles eventos que tinham lá na década de 80, que o amigo participava, eu continuo tendo hoje na igreja da mesma forma. Que legal! Continua agindo da mesma forma dentro da igreja. Como eu falei para o senhor no começo, eu não levanto bandeira de nada. Mas tudo que é levado a Deus, é levado a Cristo, é importante. Exatamente. O conhecimento, buscar Cristo, independente da sua crença, da sua religião, porque a crença, e eu vejo que Deus é um só. Mas que legal, que ainda temos jovens, eu falo que o meu filho faz isso. O meu filho vai fazer 17 anos, ele vai para a missa no sábado à noite, sozinho. Exato. Tipo, filho, tu estás arrumando alguma namoradinha lá. Não pode. Não, pai, minha namorada fica fora. Lá eu vou para a igreja, ele vai, então ele já pega ele. Exatamente. É meu irmão. Exatamente. E aí, com ele, tem o seu orgulho. É meu orgulho. O que tem com ele, tem muitos amigos da comunidade dele que fazem isso, sabe? Mas é sempre bom perguntar, né? Como é que está a juventude? Saber a juventude. Eu estou tentando lembrar aqui o nome de um filme que eu assisti a esse filme, que foi um movimento que teve nos anos 70, na época, 60, 70, na época dos hippies. Foi um movimento que teve nos Estados Unidos, um movimento de Cristo. Muito forte esse movimento. E foi baseado em fatos reais o filme. Estou tentando lembrar o nome do filme para ver se o senhor conhece isso aí. Que contou a história exata desse conhecimento, desse batismo com o Cristo. Não sei se o senhor está lembrado desse filme. Não, no filme eu não lembro, mas deve ser. Até o ator que faz o filme é o mesmo ator que faz a série The Chosen. É o mesmo ator. Entendi. Um filme muito interessante, baseado em fatos reais, que reuniu absurdamente uma quantidade enorme de jovens. É, deve ser, possivelmente, deve ser a origem da renovação carismática católica. Eu acho que é. O movimento de espiritualidade a partir do Espírito Santo dentro da Igreja Católica, que depois veio para o Brasil e que fortaleceu e cresceu bastante dentro do Brasil também, dentro das realidades da Igreja Norte-Americana. Por que eu estou falando disso? Porque, nesse filme, eles faziam o batismo das pessoas nas águas, numa praia, e das pessoas já mais velhas, jovens, pessoas mais velhas, que normalmente o batismo no catolicismo é feito após a nascença, depois que a criança nasce. Isso interfere em alguma coisa dentro da Igreja? a idade que você vai ser batizado? Não. Tradicionalmente, a Igreja começou batizando adultos. As primeiras comunidades, mas não foi sempre que a Igreja só batizou as crianças. Então, esse é um grande, vamos dizer, um grande mito as pessoas imaginarem que a Igreja Católica não batiza adultos, só batiza crianças. Não. Preferencialmente, a Igreja recomenda que se batizem as crianças. Mas, no começo, a tradição da Igreja batizava os adultos. Então, depois, começou a se perguntar vieram aquelas perguntas a respeitar, mas e se a criança que não foi batizada via óbito? O que é que acontece com ela? Então, por conta disso, em atenção, em atenção ao texto bíblico que Jesus diz também em deixar e vir as minhas crianças porque delas é o reino dos céus, a teologia da Igreja começa a entender a necessidade de se batizar as crianças e de que aquelas crianças fossem batizadas a partir da fé dos pais e dos padrinhos e aqueles, os pais e os padrinhos são responsáveis pela educação na vida de fé daquelas crianças. Coisas que no começo da Igreja se faziam ao contrário. Primeiro, se preparavam os adultos para que eles se tornassem cristãos e então eles eram preparados para assumir a vida cristã e depois receber o batismo. A missão dos pais só mudou de lugar. Em vez de ser antes, agora batiza-se primeiro e depois a educação na fé é de responsabilidade dos pais e dos padrinhos. Então, é justamente isso. Não muda nada na questão da Igreja. Nós fazemos isso até hoje. Se nós temos um adulto que não é batizado, nós vamos batizar, nós vamos fazer a catequese desse adulto para que ele receba o batismo. Porque o batismo conhecido bíblico pelo João Batista era feito com pessoas já de uma certa idade, até por uma questão que o padre me corrige. Não seria mais interessante, não sei se a palavra é essa interessante, de ter o batismo com pessoas adultas que já tem uma consciência daquilo que vem tendo durante a sua vida, ter esse batismo para renunciar ao pecado, renunciar pela sua vida e estar de encontro ao Espírito Santo? O batismo, a igreja, a teologia da igreja diz que o batismo ele é a porta. Ele é a porta por onde nós adentramos na vida cristã e na vida da igreja e nós somos incorporados à igreja. E o batismo ele é a graça de Deus derramada. Então, a igreja entende que uma criança, por exemplo, um jovem, uma criança, ele não pode ser privado dessa graça. Por que nós vamos privar alguém dessa graça se ela é derramada em nós? Por que nós precisamos esperar lá quando a pessoa tem 40, 50 anos e ele fica todo esse tempo privado da graça de Deus? Porque para nós a profissão de fé o batismo é graça de Deus. Então, e outra coisa, o batismo de João Batista ele não é o batismo de Jesus. Então, são coisas diferentes. O que João Batista fazia, na realidade, vamos dizer assim, grosseiramente falando, era um rito de purificação para anúncio do Messias, da vinda de Jesus. O que acontece no batismo de Jesus é algo diferente. Ele mesmo é a fonte do batismo. Nós nos batizamos a partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é quando nós recebemos o perdão dos pecados no alto da cruz. Então, a partir daquilo nós assumimos a vida em Cristo e que não é a mesma coisa que João Batista fazia. São batismos diferentes. Convido você do Papo de Salão a tentar conhecer a diferença entre o batismo. Convidal, vamos lá. É verdade. Porque eu estou na dúvida. A conhecer a diferença entre o batismo de Jesus e o batismo de João Batista. João Batista fazia um ritual de purificação. Era um ritual de purificação para ele... Lembramos que João Batista era o profeta que veio antes de Jesus e que ele veio preparar os caminhos de Jesus para a chegada de Jesus, do Messias. E fazia parte desse rito de preparação da vinda do Messias o ritual de purificação que João Batista fazia. Que não é o batismo cristão. Que era para a chegada de Cristo. É isso. Um bom esclarecimento. Então, o que nós fazemos hoje o batismo e o que nós realizamos hoje não é o batismo de João Batista. O nosso é vinculado a Cristo e não João Batista. Será que... Agora, outra pergunta, claro que não tem nada a ver com a igreja católica, mas será que há uma confusão de repente até da igreja evangélica de fazer esse mesmo batismo parecido com o do João Batista? Não, não. Tanto que a igreja reconhece vários batismos de várias igrejas evangélicas como batismos válidos. Então, não é esse equívoco. Há uma questão de interpretação. Realmente, algumas igrejas evangélicas, ao invés de fazerem o batismo, eles apresentam a criança na igreja, assim como Jesus foi apresentado no templo. Isso era uma tradição judaica. Isso era uma tradição judaica de apresentação no templo da criança. Então, algumas igrejas evangélicas conservam essa tradição de apresentar no templo e de não realizar o batismo. Mais uma vez, para a igreja, a igreja ela tem como dentro do depósito da fé os sete sacramentos e os sete sacramentos o batismo é fundamental para a vida cristã. Desde o início da vida o batismo é fundamental, mais uma vez, porque o batismo é graça de Deus derramada na vida do ser humano. Então, não há por que nós privarmos alguém da graça de Deus. Por isso, quanto antes a igreja recomenda o sacramento do batismo. Vamos lá, uma outra questão. Eu adoro essas questões. Padre, vamos supor assim, é contrário à opinião da igreja, por exemplo, eu fui batizado no catolicismo, certo? Certo. Eu nasci. E hoje eu tenho a necessidade ou a vontade, não por uma igreja, mas por mim mesmo, de ser batizado falando isso, um exemplo, de ser batizado nas águas hoje. Como? Em que água? Pelo mesmo batismo que é feito no... Existe um só batismo. Existe só um batismo. Vou te orientar como... Não sou seu capelão, mas vou te orientar como um padre. Existe um único batismo. Inclusive, é uma coisa que a gente fala muito nos nossos cursos de batismo, para quem vai buscar o curso de batismo na capelania, é justamente isso. Aqueles tradicionais ex-católicos, as pessoas que tradicionalmente batizaram na igreja católica foram católicos por muito tempo e depois se converteram em alguma igreja evangélica, que é o termo utilizado, conversão em uma igreja evangélica, e quando se tornam evangélicos, acreditam que há necessidade de um novo batismo. Não há necessidade de um novo batismo. O batismo é um só. O batismo é um só e o batismo é a minha relação com Deus, íntima com Deus. Então, não há necessidade de um novo batismo. O que eu faço, na realidade, quando eu, sendo católico, sinto a necessidade de me batizar em outra igreja, para a igreja é configurado um abandono de fé e não um novo batismo. É um erro de cotidiano, de tradição cotidiana e não de ensinamento da igreja, é eu imaginar que eu preciso de um novo batismo. Há um abandono de fé. Eu, quando eu decidi viver a espiritualidade de outra igreja e buscar esse batismo em outra igreja, eu estou dizendo eu abandono a fé católica e estou abraçando uma outra fé. Isso é abandono de fé. É a fé católica. Não vamos... Exato, a fé católica. A fé católica. Não a fé em Cristo. Exato. E aí é configurado o abandono de fé. E para a igreja... Eu falo porque existem muitas interpretações. Podia falar abandono de fé, daqui a pouco o outro vai olhar e diz, ah, o padre está dizendo que vai deixar de ter fé em Cristo porque está saindo da igreja católica. Abandono da fé católica. Não, abandono da fé católica. Até, isso, porque quando você se batiza, o batismo, o mandato de Jesus no Evangelho de São Mateus é ir a todos os povos, anunciar a Boa Nova e fazer em todos os povos discípulos meus batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o mandato de Jesus. Nós batizamos em nome da Santíssima Trindade. Nós, católicos, definimos viver esse batismo na Santíssima Trindade a partir da espiritualidade católica. Há outros que decidem por viver o batismo como membros de outra igreja evangélica, mas nós, a partir da igreja católica. Então, nós somos batizados na igreja católica. Então, assim como outros são batizados em outras igrejas. Então, é esse que é o diferencial. É isso que nós precisamos entender, da não necessidade de um novo batismo. Por exemplo, há várias pessoas que se convertem à igreja católica, ao catolicismo, depois de virem de uma tradição evangélica e que decidem por se tornar católicos. Se o batismo daquela igreja for reconhecido como válido pela igreja católica, a igreja não vai batizar essa pessoa novamente. O que a pessoa vai fazer é a profissão de fé católica. Esse que é o ritual que é feito para os evangélicos que se convertem à igreja católica. Se o batismo for válido na igreja católica, eles fazem uma profissão de fé e não é um novo batismo. bom, perdi até a vontade. Não, eu estava fazendo um exemplo porque eu vejo como o senhor falou, muita gente que sai com o ex-católico, entra para o evangélico e vai lá se batizar novamente porque acha que não foi batizado no início da vida, como quando criança. Isso é interessante, muito bom saber dessa situação. Eu queria perguntar para o padre, o que é o nome é capelão ou capelania e qual é a sua rotina enquanto padre e também militar dentro de uma corporação? Certo. Então, capelania, ele vem do termo capela, uma capela menor. Então, essa é a ideia. Nós temos a igreja grande e dentro da estrutura de igreja grande nós temos uma capela menor. Por exemplo, as capelanias hospitalares. É uma capela que fica dentro do hospital. Então, tem o padre que é responsável por aquela capela dentro daquele hospital. Então, ali é a capelania. Capelania, aquela capela menor. Então, essa é a origem do termo em si. E o sacerdote que trabalha naquela igreja menor, naquela capela menor, é chamado de capelão. No caso de nós militares, como eu falei, existem outras capelanias, como as capelanias escolares e capelanias hospitalares. E no caso de nós capelães, o sacerdote, quando ele ele sai da sua comunidade religiosa e adentra para dentro da vida militar, e ele se torna militar, ele então recebe o título de capelão militar. Ou seja, é o padre responsável por essa parcela menor da igreja maior que está dentro dos quartéis. Então, essa é a origem do nome. Então, a nossa rotina é uma rotina de militar comum dentro dos quartéis, da chegada para cumprimento do serviço. Nós nos apresentamos aos nossos comandantes, aos nossos imediatos, e fazemos as nossas atividades de quartéis ali, que sejam administrativas ou que sejam de rotina de instrução, de serviço. E, no caso de nós capelães, às vezes, nós podemos ser chamados para dar algum suporte junto ao serviço social, fazer um trabalho junto aos profissionais do serviço social dentro da corporação, auxiliar nessa dinâmica de trabalho, esse suporte aos nossos militares que estão nos bastidores da polícia militar, que são os médicos, os dentistas, os psicólogos, os assistentes sociais e os capelães. Diretoria de Saúde e Promoção Social. Saúde e Promoção Social. Diretoria de Saúde e Promoção Social. Então, é o suporte que a polícia militar dá ao seu profissional policial militar para que ele esteja em condições de serviço de atividade operacional. Então, é prever que o nosso policial não esteja envolvido em nenhuma vulnerabilidade social, em nenhum problema dentro de casa que esteja comprometendo o rendimento da atividade operacional dele, que ele não esteja com um problema de saúde ou que alguém da família esteja com um problema de saúde. Então, é prestar esse suporte. O suporte da psicologia, que é de combate e de atendimento ao estresse pós-taumático diante das ocorrências operacionais. E, no nosso caso, também nós fazemos a visita aos nossos policiais doentes, aos policiais enfermos, aos atendimentos de exéquias quando alguém perde alguém, algum amigo, que são os funerais que são realizados. nós temos toda a nossa rotina dentro dos quartéis, além das palestras que nós fazemos com frequência a todos os nossos policiais, as celebrações dentro dos quartéis. E, na parte católica, nós temos a nossa capelania em Florianópolis, que é a capelania militar Cristo Rei, ela é uma paróquia. Então, ela tem todo o atendimento paroquial de uma igreja aberta ao público, civil também, com os trabalhos de catequese e os movimentos e pastorais que uma igreja normal tem também. É muito trabalho para nós. É por isso que o capelão esqueceu o nome da diretoria. não tem problema. Isso faz parte. Está no Papo de Salão deixando um pouco nervoso. Eu começo com muita pergunta para o padre. Padre, e as missas que são realizadas? Quais são os dias ali das missas? Perfeito. Fica o nosso convite a você, irmão, que nos assiste nesse podcast Papo de Salão. Em nossa capelania, nós temos missa, a capelania militar Cristo Rio, ela fica anexa ao Centro de Ensino da Polícia Militar, na Avenida Amada Bevenuta, exatamente em frente ao Clube Paula Ramos, no bairro da Trindade. E ali, por ser uma paróquia, nós temos missa às terças-feiras, às 20 horas. Nós temos missa aos domingos, às 19h30. Nós temos missa também no segundo e quarto domingo do mês, às 10 horas da manhã, que é missa das crianças, para aquelas crianças que não podem vir à noite. Então, nós fazemos a missa pela manhã. Nós temos celebração também de adoração ao Santíssimo Sacramento na primeira e quinta-feira de cada mês. Nós realizamos os sacramentos de batismo no quarto sábado de cada mês, às 9 horas da manhã. E, além da paróquia, nós temos uma capela dentro do HPM, que é o Hospital de Polícia Militar, que fica na Major Costa. Dentro da capela do hospital, nós temos também duas missas na quarta-feira, às 16 horas. e, na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Você pode nos encontrar e rezar conosco e rezar por nós nesses horários e nesses atendimentos. Fora isso, o Capelão faz atendimento na Secretaria da Capelania, que fica anexa à igreja também. A gente faz o atendimento ali de segunda a sexta, de meio-dia às 19 horas e outros horários que o nosso Policial Militar e Bombeiro Militar necessitar também. Tem que ter uma secretária para decorar isso tudo, né? Tem secretária. Tem secretária. Olha, é coisa, né, padre? Tem secretária. E o padre é chamado para outras capelas serem realizadas, como os outros padres são? Tem que realizar uma missa em tal capela? O padre vai lá também? Ou o padre é exclusivo do serviço militar? Eu sou exclusivo do serviço militar. O Capelão, quando ele adentra dentro das fileiras da corporação, de uma corporação militar, ele é exclusivo daquela força militar. No meu caso, o meu trabalho exclusivo e prioritário é a Polícia Militar. Aqui em Santa Catarina, como são forças irmãs e que de início eram uma força única, e nós fazemos o serviço de apoio, então o Capelão Militar aqui atende a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, de bombeiros militares. Essa é a minha prioridade, como Capelão. Sobrou um tempo do Capelão, se sobrar um tempo do Capelão, um padre de uma igreja precisa de um apoio, se eu for convidado, eu posso fazer sim, posso fazer esse apoio, como a gente presta várias vezes. E entre nós, Capelães, nós nos apoiamos. Quando o padre Valmir viaja para fazer um atendimento à Força Aérea Brasileira, ele me chama para eu ir lá na Força Aérea Brasileira. Eu vou na base aérea e celebro a missa lá para ele. Da mesma forma, quando eu preciso me ausentar, ou ele ou algum dos Capelães me dão apoio e vão celebrar ali para nós. Entre nós, a gente se apoia bastante. Foi o primeiro padre que eu convidei, foi o padre Valmir. O padre Valmir? É, mas infelizmente ele não pôde vir na época. Mas é que a gente queria, porque tem bastante livro, o padre Valmir escreveu bem. O padre Valmir, ele tem um trabalho pastoral muito bonito e muito reconhecido dentro da igreja de Florianópolis e dentro do serviço de Capelania, dentro da Força Aérea Brasileira também. Muito bom. Temos um... O padre chega a fazer um tour pelo Estado? Pelo Estado. Nós fazemos uma... Nós temos uma agenda... Eu vou só repetir, porque depois não sai no som dela. O padre chega a fazer... A nossa diretora perguntou se o padre chega a fazer um tour pelo Estado? Fazemos. Esse é um trabalho corriqueiro e necessário dentro. Para vocês terem uma ideia, eu sou o único padre responsável pelo serviço religioso católico dentro da Polícia Militar no Estado inteiro. Então, eu tenho, por exemplo, militares católicos em Chapecó, em São João do Oeste, em Itapiranga, em Joinville. Então, e fora isso, nós não fazemos... Graças a Deus, dentro da Capelania, nós conseguimos fazer um trabalho também ecumênico muito bom. Nós trabalhamos juntos, os capelães. Nós somos dois capelães apenas para o Estado inteiro. Nós estamos os dois lotados em Florianópolis. e a gente trabalha juntos e a gente tem uma agenda de visitação, prioritando, dando prioridade que cada capelão passe ao menos uma vez em cada região de Polícia Militar no Estado inteiro. Então, nós fazemos. O padre viaja bastante. Uma vez por ano, o padre e o pastor vão passar nas unidades, nas regiões de Polícia Militar, nas sedes. Fora isso, quando há algum atendimento de emergência que o padre precisa deslocar até lá, ele vai também. Ou o pastor precisa deslocar, ele vai até lá também. Os atendimentos de emergência, por exemplo, são os óbitos de policiais militares. Acidentes, ocorrências, ou então situação de alguma doença, alguma vulnerabilidade que a gente precisa fazer atendimento. Quando chamarmos, nós vamos. Senão, nós temos uma agenda também a ser cumprida. Que não é só de celebrações, desculpa de cortar. Claro, desculpa. Não é só de celebrações também, mas são de instrução, de palestra. Por exemplo, setembro amarelo, janeiro branco, então são esses meses, novembro azul, mais uma vez, dando atenção à saúde do nosso policial militar, nós anexamos também a espiritualidade dentro desse cuidado do policial militar. Legal. O padre evangélico, o pastor fica onde? Ele fica também dentro da mesma diretoria, diretoria de saúde, promoção social da polícia militar. E aí a sede nossa da capelania, a nossa paróquia, a paróquia militar Cristo Rei, ela é uma paróquia católica com concessão de uso ecumênico para o capelão militar. Então, o capelão militar, o pastor, ele faz utilização do mesmo tempo também. se ele precisar celebrar um culto evangélico junto com os militares evangélicos ali dentro da capelania, ele pode usar. Tem essa concessão evangélica. Próximo convidado, Tá, diretora? Precisamos também ouvir o outro lado. Já tem o outro lado. É bom. É bom. E é bom que estão juntos ali, não há disputa, nada. Acho que a única disputa é trazer todo mundo para Deus, né? Só os pescadores, né? Exatamente. Está vendo a rede ali. Exatamente. Olha, padre, nosso tempo está acabando. Começamos bastante. Tem, olha, eu tenho tanta coisa para perguntar para o senhor. Eu tinha uma, só para o primeiro. Pai, vamos lá. Posso tomar uma água? Por favor, padre. Só repete, então. Existe algum projeto para se fazer mais conhecidas a parte da série entre os comissários que tem tanto padre quanto ele? É, existe uma campanha, um projeto para que sejam mais sabidos dentro da corporação tanto para o pastor, para o pastor, para o pastoral quanto para o padre comente do cristianismo? Existe. Esse trabalho, ele é feito desde o início da formação do policial militar. Então, desde quando do ingresso dos nossos alunos, alunos soldados, desde os cursos de formação, existem dentro da grade curricular um momento em que os capelães vão lá apresentar o serviço, os médicos vão lá apresentar o serviço médico, os dentistas, os psicólogos e o serviço social. Toda essa área de suporte da polícia militar, o policial militar é apresentado a eles desde o ingresso em período de formação e depois nós fazemos isso em campanhas, nessas campanhas de visita, de apresentação, nas revitalizações policiais e militares, nós vamos lá também, nós nos organizamos para estar presente e fazer essa recordação, essa recordação da nossa presença dentro da corporação. E além disso, um campo grande de comunicação são os meios de comunicação. A nossa diretoria, a diretoria de saúde e promoção social, ela está dentro das redes sociais, dentro dos padrões exigidos da polícia militar, Facebook, DSPR e Instagram, que apresentam todos os serviços da diretoria, ali nós postamos as nossas atividades, fazemos os nossos convites e os nossos planejamentos e também os números de atendimentos são postados nessas nossas redes sociais. E nós também temos a nossa, o Capelão tem a rede social dele e também a Capelania Militar Cristo Rei é o nosso Instagram e Paróquia Militar Cristo Rei é o Facebook, porque o domínio no Facebook não se muda. Então, havia uma época para trás que as Capelanias elas eram chamadas de paróquias. E aí depois o nosso Arcibispo Militar decidiu trazer de volta para a origem. Não, nós somos Capelanias então nós vamos tirar o nome de paróquia das Capelanias e vamos devolver para dar essa identidade de caserna, de igreja de dentro de caserna, dentro da vida de quartel. Então, nós conservamos o termo Capelanias. É uma paróquia, ela se assemelha à estrutura e todo o organograma de paróquia, mas para fins de termos militares nós somos Capelanias. O que é muito interessante em qualquer serviço militar é que você tem uma base, né? E é uma frase que é sempre dita em qualquer serviço militar. Deus, Pátria e Família. Então, é rigoroso esse conhecimento dentro do serviço militar, né? Então, não tem como não casar a parte cristã, a parte de Deus dentro do serviço militar, que é um regimento próprio deles, né? Exatamente. De seguir essa linha, né? Exatamente. Não sei, só para ilustrar um pouco essa realidade. A minha congregação de padres, ela é formada por um padre, Santo Afonso Maria de Livório, em 1732, lá em Nápoles, na Itália. E, de tanto ele trabalhar, o diretor espiritual dele falou para ele, Afonso, você vai tirar férias. Ele obrigou a tirar férias. Ele disse, pede, ó, suba as montanhas aos Alpes e vai descansar, fique lá isolado. Ele foi fazer isso. Só que, quando ele chegou lá em cima, ele se deu conta de uma coisa. Em Nápoles, havia padres tropeçando entre eles. Era praticamente um padre por família, ou mais de um padre por família, ali no meio da cidade. E Santo Afonso era de uma família da nobreza italiana de Nápoles. E, quando ele chegou lá em cima para descansar, ele se deu conta com uma multidão que cuidava de cabras e ovelhas em cima dos Alpes italianos. E ali não existia igreja. Não existia ninguém que cuidasse da espiritualidade daquele povo. Então, ele dizia que ele se deu conta de uma realidade de pessoas abandonadas. Abandonadas de tudo, inclusive da igreja. E, naquele momento em que ele estava de férias, ele decidiu por cuidar daquele povo e criar um grupo de padres para cuidar daquelas pessoas onde a igreja não chega. E, de repente, os nossos irmãos militares são esse lugar onde a religião não alcança. Então, é preciso que tenha alguém que dê esse suporte para que o militar seja cuidado na sua vida física, mas também na sua vida espiritual. E que seja oportunizado ao policial militar que ele seja e que ele apresente a sua vida de fé. Que dentro das fileiras da corporação eu conheci muitos e muitos homens e mulheres com uma fé assim inabalável e fortalecida e que pouca gente conhece. Eu me sinto muito honrado de estar dedicando o meu sacerdócio a esses homens e mulheres. Amém. Amém mesmo. Que continue tendo cada vez mais fé. Amém. Não tem melhor lugar para se buscar melhor consolo, melhor caminho, acho que é melhor conforto. Graças a Deus eu sou bem religioso. Padre, eu gostaria muito que o senhor deixasse uma palavra, uma bênção para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Por gentileza. Então, de primeiro, de pronto, eu queria agradecê-los, agradecer a toda a equipe do Papo de Salão, à diretoria e aos irmãos por me possibilitarem esta noite de estar aqui com vocês, podermos dialogar a respeito de algo tão importante e tão bonito e que precisa ser mais conhecido pela comunidade geral. Mas eu rogo ao bom Deus que os abençoe que esta prece, esta oração chegue ao vosso coração, chegue à vossa casa e às vossas famílias. Não só como uma palavra que sopra o vento, mas sobretudo como um desejo firme, um desejo permanente e um desejo sincero de que o amor e a graça de Deus também se derrame em sua vida a fim de que seja fortalecido, protegido, guardado e lavado. Tudo aquilo que precisa ser lavado, coisas ruins, maus pensamentos, maus sentimentos, más desejos, as más inclinações sejam afastadas da vossa casa e que só o amor permaneça, só o amor, a dedicação, a alegria e a esperança. Deus abençoe você. Dizia o padre Valdemar, um policial sem Deus é diferente, um policial com Deus é diferente de um policial sem Deus. Que Deus esteja sempre na sua vida e não permita jamais que Deus fique ausente da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por abençoar esse nosso ambiente, abençoar o nosso Papo de Salão e as pessoas que ouvem o Papo de Salão. O senhor foi muito bem-vindo e espero que o senhor possa voltar mais vezes aqui. Obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, agradeço o convite. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Vai lá, B, agora deixa o seu recado. Pessoal, quem não nos segue nas nossas redes sociais é o papo de salão na Helena em Floripa, TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Toque o sininho. Ative as notificações. Compartilhe. Comente. É isso aí, pessoal. Papo de Salão lá no ar. Pessoal, muito obrigado. Estive aqui. Valeu. Com o queridíssimo Padre Marco Antônio, capelão, nos abençoando e contando um pouco sobre a vida como capelão, contando um pouco sobre a vida dentro do cristianismo. Obrigado a todos, tá? E fique com Deus. Valeu. Recomendo o canal e recomendo o corte de cabelo também. Aprovado. Padre, é muito bom. Obrigado, Padre. Um abraço, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aprovado.